Agora o nosso assunto é a vacinação contra a Covid-19 aqui em Maceió, que a Prefeitura está, inclusive, planejando começar a imunização no próximo dia 25 desse mês ainda. Vamos ao vivo com o Bruno Protássio para saber de que maneira a Prefeitura já está se preparando para esse possível início de vacinação aqui em Maceió. Pronta, com você. As discussões já começaram, Tiago. Como a gente disse agora há pouco, a Prefeitura já iniciou essa conversa e diálogo com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde para definir esse cronograma. Como você disse, a intenção é começar a primeira fase no dia 25 de janeiro, que deve imunizar aproximadamente 70 mil pessoas na capital que fazem parte do público-alvo, que são pessoas da área da saúde, profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos, também idosos com mais de 60 anos que vivem em abrigos e a população indígena que vive em aldeias e também em cidades e locais ribeirinhos. Este é o público-alvo da primeira fase. Agora a Prefeitura faz um sistema para garantir um pouco mais de celeridade e organização para quando essa campanha for iniciada. Então eles estão elaborando um site para que a população que faz parte deste público-alvo possa fazer um cadastro. E, sendo assim, este sistema está, neste momento, sendo montado, recebendo os últimos ajustes. Nele vai ser possível realizar um cadastro simples para garantir o ordenamento por parte do poder público municipal para que eles tenham um controle e a comprovação também das pessoas que vão procurar a vacina, que fazem parte deste público-alvo específico. Então, neste cadastro, eles vão acessar tanto pelo celular, pelo computador, através da internet, marcar o horário e também o local das 12 unidades aqui de Maceió, onde querem serem vacinados. A partir de agora, os últimos ajustes vão ser feitos. Aqueles que não tiverem acesso à internet e também não conseguirem comprovar que fazem parte do público-alvo, vão precisar levar a documentação para o local de vacinação. Então, tudo isso vai ser, daqui a pouco também, nos próximos dias, divulgado, com mais detalhes pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde, para que este objetivo de ordenamento e também rapidez possa acontecer quando a vacinação começar. O planejamento também conta com a possibilidade de escolas servirem de locais de vacinação para ampliar um pouco mais essa distribuição aqui na capital e também que o modelo de drive-thru, aquele em que a pessoa vai até o local e nem sai do veículo para receber a dose da vacina, também seja estabelecido. Então, são os planos iniciais da Prefeitura de Maceió para que a vacinação possa acontecer o quanto antes, assim que as doses forem repassadas aqui para o município. Reforçando que este é o planejamento que já está em discussão e há também a possibilidade de um chamamento acontecer para representantes da área da saúde para que também possam ter mais profissionais envolvidos nesse trabalho. Já que a demanda deve ser grande, a gente sabe que há toda a ansiedade da população quanto ao início da vacinação, mas o planejamento para que ela comece de maneira ordenada já foi iniciado, Tiago.